Eu fui gravar a Zabumba, o Zé Baso, o seu Germano e o seu Zé Inha. No estudo, a melhor gravação da Zabumba do Terreno está na história. Todo mundo está dando valor. O grupo procura da Zabumba do Terreno. Vai lá no Brasil Turismo. Vou fazer agora aqui uma demonstração. Eu lancei o CD. Eu lancei o CD, agora vou lançar o DVD. Para passar na... Na... Zabumba do Terreno. O grupo procura do Zé Carlos da Pipoca. O rei da Zabumba. E não tem quem tire. Olha, olha. A animação aqui. O... 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 O que é o que é o que é?